Vou dar um abraço Burguíssimo Compositor estourado aqui, ó Cauã Léo Carvalho Grande, dono de vários sucessos Natanzinho, Mari Mari Fernandes, Léo Santana Parabéns, viu, meu querido? Falta só fazer a minha pra nós Pro Brasil, viu? Já quero Burguíssimo, tá Burguessu, tá aqui comigo, Burguessu Pode me deixar não, viu, Burguessu O Elton Cd está aqui O Sanfoneiro está aqui também O Sanfoneiro Está aqui Dãoz pra lá E dança pra cá Dãoz pra lá O Contrabaixo está aqui Tá, esse tá Embuloado, mas tá Na guitarra tem Dudu Dudu está aí O Tecladista está aí Meu batera está ali no aquário Virou um peixe São amores Vem, vem Gravando tudo, Paulinho Cd São amores Recordar o Leblon Amores que ferem Amores que doem Amiga, te pergunto Como tem passado É que me falaram que tava sofrendo Sofrendo pelos cantos como amor Dizendo que você não dorme mais direito Tudo isso é por causa daquele sujeito Pois só tem eu, amiga, que tô do seu lado Não chore mais, amiga Mas tu é linda São amores Amores que dói Amores que amargão São amores Amores que ferem Amores que dói Amores que amargão Amores que amargão Amores que amargão Amores que amargão É Piauí ou Maranhão? É Piauí Show!